E futura, futura, ninguém vai poder querer nos dizer incomodado E futura, futura, ninguém vai poder querer nos dizer incomodado Um novo tempo há de vencer, pra que a gente possa florescer E, baby, amar o mar Olá, companheirada! Aqui é a Vitória, do setor de formação, e eu estou com a Cecília Oi, pessoal! E a Nancy Oi, gente! Tudo bem? E nós vamos conversar um pouco com outros companheiros sobre como é ser LGBT no Brasil e na quebrada No último domingo, fez 30 anos que a Organização Mundial da Saúde, a OMS Deixou de considerar o homossexualismo como uma doença Aliás, essa palavra, homossexualismo, não é mais usada justamente porque se refere à doença O certo é falar homossexualidade, que define um comportamento, enfim, uma forma de ser E o dia 17 de maio virou o dia internacional contra a homofobia e a transfobia Mas, gente, peraí, faz só 30 anos que ser LGBT deixou de ser doença? Que absurdo! Pois é, e foi em 17 de maio de 1990 Mas, no Brasil, por incrível que pareça, a mesma medida foi decretada 5 anos antes que A da OMS, em 1985, pelo Conselho Federal de Medicina A decisão foi tomada depois de uma grande pressão do Grupo Gay da Bahia e de um abaixo-assinado Nacional, que contou com a participação, inclusive, de personalidades como Gilberto Gil e o Caetano Veloso Bom, então essa história de cura gay não existe, né? Se ser gay não é doença, não precisa de cura Lésbicas, gays, bissexuais e trans têm os mesmos direitos que todos os cidadãos, não é mesmo? Deveriam ter, mas ainda falta muito chão para isso acontecer Vamos começar com a JB, do Grajaú, e com a Mel, da Zona Norte Para ver como é o dia-a-dia dos LGBTs por aqui A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a JB, sou da Ocupação Marielle Franco E sou militante do coletivo LGBT do MTST Meu nome é Mel, sou mulher trans Conheci o movimento de Sem Teto há mais ou menos uns seis anos Estou trabalhando como servidora pública Quando eu fui me assumir LGBT Foi um pouco difícil porque a minha mãe Ela nunca falou nada contra nem a favor Mas ela sempre foi muito da igreja, muito religiosa Eu mesma me senti desconfortável em assumir assim Então o que eu fiz? Eu juntei as minhas coisas e fui morar em outra cidade Aí quando eu cheguei na outra cidade que eu fui morar Aí sim, eu me assumi, fui viver a minha vida E fui contando pra ela que eu tinha assumido E até ela se acostumar com a ideia Aí hoje, depois de bastante tempo Ela vem na minha casa Ela tem amizade com a minha esposa E agora as coisas estão mais fáceis Mas no começo foi um pouco difícil Porque eu tive que sair e encarar o mudão Pra poder viver a minha vida do jeito que eu queria Porque ela nunca reclamou, ela nunca falou nada Mas também ela não tinha obrigação de aceitar Então eu resolvi sair e viver a minha vida Pra poder me assumir LGBT Não foi fácil Eu tive uma infância muito difícil Vítima de machismo, para ausente Desde que eu comecei a me entender por gente Eu não me via como um menino Eu fui percebendo que Eu não gostava de fazer As coisas que os outros meninos faziam Então foi um processo muito doloroso Porque eu vivi dentro de uma religião Então toda essa religiosidade Mostrava pra mim Que tudo que eu fazia era errado Que essa luta de sentimentos dentro de mim Era errada Era pecado Então somente depois dos 20 anos Que eu consegui me assumir E mesmo assim Eu só comecei a realmente entender Depois dos 30 anos O primeiro embate foi na minha família Eu tive que me afastar deles Ou eles se afastaram de mim Pra começar a viver a minha verdade Eu cortei laços Com muitas pessoas da minha família Porque lá nos anos 90 Eu tive um primo E ele morreu vítima do HIV Então a família toda Me via Como se eu fosse uma reencarnação dele Ninguém via eu Como ser humano Não foi fácil O único caminho que Eu via no momento Pra mim Era a projetuição Passei 4, 5 anos Vivendo disso Porque era uma coisa que Eu via na minha frente As portas estavam fechadas E eu não ia conseguir emprego Nada Então eu parti pra esse lado Então Violência, violência Eu particularmente Eu não tive A gente sofre aquelas violências mascaradas Que é tipo Um comentário de mau gosto Uma brincadeira de mau gosto Mas nada que me afete tanto Mas violência verbal Diretamente A minha pessoa Assim Nunca passei E física também não Desde do preconceito Do machismo As situações que a gente tem que lidar No dia a dia Mas eu sofri sim Uma ameaça de morte Eu sofri um ataque Quando tentaram me matar Foi um crime de ódio Eu fiquei uma semana Sem saber Que eu tava com a clavícula quebrada Eu não sentia Porque eu tive um AVC Que foi decorrente De misturar muita coisa No organismo Então Eu não tenho acessibilidade No lado direito do corpo Então Quando Seis caras Me pegaram Me bateram Me chutaram Então Isso foi apenas um dos casos Sem contar Além Além de você se assumir Como mulher trans Como uma profissional do sexo Você é olhado torto As pessoas Dia a dia A gente tinha que Matar um leão Para viver Como acontece com Muitas milhares Em todo o nosso país Que é um dos países Que mais matam As transgêneros As travestis Ser LGBT Dentro do MTST Para mim É saber que não estamos sós Que a gente tem Onde se apoiar Nas dificuldades E a certeza De que se algo der errado A gente vai para a luta juntos Porque o lema é Ninguém solta a mão de ninguém Então você sempre vai ter um apoio Dentro do MTST E na periferia A minha visão Eu acho que não é tão complicado Porque as pessoas da periferia Já sofrem tantos preconceitos Por vários fatores Que a questão LGBT Não tem tanta força Como tem em outras classes sociais E temos sim Várias E dentro do MTST A gente tem o coletivo LGBT Que proporciona rodas de conversas Que mantém a nossa classe informada Sobre tudo o que acontece Muitas A gente faz bastante atividade Para estar conversando com as outras pessoas Não só com gays, lésbicos A gente conversa com trans Então é bem amplo O nosso leque de atividades E tem bastante coisa Para o público LGBT E que ajuda as pessoas A verem que a gente tem que lutar Que a gente tem as armas para lutar A gente só tem que começar A lutar cada dia mais Pelos nossos direitos Então a gente tem Tem bastante apoio nisso aí Eu participei de uma ocupação Desde o começo dela Dentro dela A gente encontra pessoas De todos os tipos Então eu tive que aprender E todos tiveram que aprender comigo Isso eu escutei de uma pessoa Dentro da ocupação, né Que ele O quanto é que eles aprenderam Com a minha presença Com Comigo E sempre Eu percebi Muito Um abraço Muitos me abraçaram Eu tive várias oportunidades De desconstruir Esse preconceito Eu pude aprender Que a trans Ela pode ter outra história Isso foi dentro do movimento Que eu tive Essa consciência Pois eu fiquei morando Um ano Dentro de uma ocupação Enfrentei realmente Algumas Resistências Mas Dia a dia Eu fui mostrando E fui vencendo Essas barreiras E consegui Então O carinho De muitos Respeito Eu sou muito grata Porque realmente Eu encontrei Muitas pessoas Que me abraçaram E atualmente Eu fico Muito feliz Né Fiquei muito animada De saber Que Estão se formando Coletivos Né Dentro do movimento Afim de valorizar De resgatar O direito Que nós Trans Também temos Né Então estou muito feliz De saber Que dentro Do movimento Tem trans Sem teto Sim Tem LGBT Sem teto Sim Então Essa é a parte Complicada Porque nós Nos vemos Como iguais Mas eles Não nos veem Como iguais Então a gente Não quer Não quer Não quer privilégios A gente só quer Leis específicas Para que as que já existem Sejam cumpridas Porque No Brasil Infelizmente As pessoas Têm o costume De só Cumprir as leis Quando se tem Consequência E prejuízos Então eu acho Que a partir do momento Que essas leis Funcionarem As pessoas vão pensar Duas vezes Antes de agir Com homofobia Então não se trata De querer Ter privilégios Se trata De ter direito A igualdade Temos sim Que lutar Para combater A LGBTfobia Porque É uma coisa Que mata Destrói O ser humano Então as pessoas Precisam Entender Precisam aprender A respeitar Ninguém é obrigado A aceitar Ninguém Mas respeitar É o dever De todo cidadão Precisamos Sim De leis Específicas Porque o preconceito Ele já está Entranhado A gente vê Que em algumas partes Do mundo É crime Ser LGBT Tem algumas pessoas Que são puníveis Até com a morte Então Aqui no nosso país Então não é diferente A gente vê o tanto De LGBT Que é morta Diariamente Pelos crimes de ódio O não aceitar O que é diferente Então nós Temos sim Que batalhar Temos que ter Legislações Específicas Para exerção No local de trabalho Porque a gente vê Que não é aberto O mercado É muito difícil É muita luta É muito preconceito Então precisamos Sim de batalhar De lutar Não é um privilégio É um direito Que nós temos De ser respeitada De poder andar Se a LGBT Quiser Entrar na política As portas Tem que estar abertas Se ela Quiser Um emprego Que seja Garantido Esse direito Se ela quiser Recorrer Quiser A prostituição Que também Não seja Discriminada Por isso Então realmente Eu acho que Não é um privilégio O que nós queremos Nós queremos Que seja assegurada O direito Nós De sermos O que quisermos ser Como ouvimos Nos relatos De nossos companheiros Ainda temos Muito que lutar Para que os direitos Dos LGBTs Sejam respeitados No país O principal É acabar Com o preconceito Que mata Uma vítima De homofobia A cada 16 horas Segundo o banco De dados Do disco 100 Que já são Subnotificados Todos os avanços Todos os avanços E para isso Nem Muito现实 O coração tranquilo O coração de alguém É o dia que tem É o dia que tem